Impactos Econômicos da Corrosão nos Materiais Metálicos Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um vídeo da TSA, Materiais e Metalurgia aqui no YouTube, e no vídeo de hoje, iremos conversar sobre os impactos econômicos da corrosão nos materiais metálicos. Antes de iniciar eu quero pedir que já deixe o seu curtir no vídeo, e assista ele completamente. Se ao final do vídeo você possuir alguma dúvida, sugestão ou crítica sobre o assunto, escreva nos comentários. Para não perder novos vídeos do nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, e ative o sininho. Se desejar, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essas ações ajudam muito no reconhecimento do nosso trabalho de divulgação de conteúdo técnico e de qualidade sobre engenharia e metalurgia. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje. Para o desenvolvimento econômico de qualquer região, estado ou país é necessário não apenas recursos naturais e atividades produtivas. Mas também a existência de uma infraestrutura responsável pela exploração, processamento e comercialização de mercadorias. Sistemas de irrigação, estradas, pontes, aeroportos, transportes, edifícios, residências e instalações industriais, são afetadas pela corrosão. Logo, são suscetíveis a processos de deterioração e degradação. Assim, por exemplo, o aço em temperatura ambiente apresenta como suas principais características a condução de corrente elétrica, a condução de calor e a capacidade de formar cátions. O aço frequentemente combina-se com oxigênio e água, ambos presentes na maioria dos ambientes naturais, para formar óxidos de ferro hidratados. Popularmente conhecido como ferrugem, esse óxido de ferro hidratado é similar, em composição química, ao minério de ferro original. Considerando a literatura existente, é possível compreender que a corrosão é um processo natural, ou seja, trata-se da tendência de um material metálico retornar ao seu estado original, e que ela não pode ser evitada na plenitude. Todavia, pode ser mitigada ou postergada, através de técnicas de proteção, amplamente difundidas, como por exemplo a aplicação de tratamentos. Revestimentos e tintas, a utilização de metais de sacrifício que criam uma camada de proteção. E de inibidores que alteram as condições do meio, e ajudam a controlar o processo de corrosão, evitando assim, perdas econômicas diretas e indiretas. Segundo Vicente Gentil, num aspecto muito difundido, e aceito universalmente, pode-se definir corrosão como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica, do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. Ainda de acordo com Vicente Gentil, há deterioração de materiais não metálicos, como por exemplo concreto, borracha, polímeros e madeira. Devido à ação do meio ambiente, é considerada também por alguns pesquisadores como corrosão. Sendo a corrosão, em geral, um processo espontâneo, que está constantemente transformando os materiais metálicos de modo que a durabilidade e desempenho dos mesmos deixam de satisfazer os fins a que foram destinados, originalmente em projeto. A corrosão é um problema crítico em todo o mundo, e afeta fortemente os ambientes naturais e industriais. Hoje, entende-se que a corrosão e a poluição são processos prejudiciais interrelacionados, já que muitos poluentes aceleram a corrosão. Produtos de corrosão, como a ferrugem, também poluem os corpos d'água. Ambos são processos que prejudicam a qualidade do meio ambiente, a eficiência do setor e a durabilidade dos ativos de infraestrutura. Portanto, é essencial desenvolver e aplicar métodos e técnicas de controle de engenharia de corrosão. Em alguns casos, pode-se admitir que a corrosão é o inverso do processo metalúrgico, cujo objetivo principal é a extração do metal a partir de seus minérios ou de outros compostos, ao passo que a corrosão tende a oxidar o metal. Assim, muitas vezes o produto da corrosão de um metal é bem semelhante ao minério do qual é originalmente extraído. Por exemplo, o óxido de ferro mais comumente encontrado na natureza é a hematita e a ferrugem é o Fe2O3 hidratado, ou seja, o metal tendendo a retornar à sua condição de estabilidade. Além dos processos comuns de deterioração dos materiais por reações químicas e fraturas mecânicas. Há outros que se preocupam com a participação de vários tipos de micro-organismos que aderem em colônias ou se desenvolvem em suas superfícies. A biocorrosão e a biodeterioração de materiais metálicos e não metálicos são dois processos importantes que causam sérios problemas à infraestrutura de vários sistemas industriais. Geralmente, os micro-organismos não deterioram ou corroem diretamente os metais, entretanto modificam as condições da interface material-ambiente. Favorecendo a degradação desses materiais de maneira a induzir ou influenciar o processo de desenvolvimento dos produtos de corrosão. No caso do metal, a biocorrosão ocorre devido a processos eletroquímicos de corrosão e agentes biológicos devido à ação de micro-organismos ou bactérias presentes no sistema. O conhecimento desses processos biológicos e seus efeitos é necessário para estabelecer medidas preventivas de controle em sistemas industriais. Uma planta industrial que contém vários ambientes de biocorrosão é um risco potencial quando, por exemplo, em um sistema de trocadores de calor, geralmente a poeira acumula resíduos biológicos, podendo ocasionar futuramente a biocorrosão, levando à formação de filmes de corrosão na superfície das paredes. Portanto, haverá perda de energia, aumentando a resistência ao fluxo de fluidos e à transferência de calor. A perda por evaporação da água favorece o aumento da concentração de nutrientes, o aumento do tempo de permanência, o aumento da temperatura da água e o aumento da relação superfície-volume, o que leva a uma maior taxa de crescimento microbiano. Os efeitos da corrosão em nossas vidas diárias, não só na indústria, são diretos, pois a corrosão afeta a vida útil de bens materiais. Em nossa casa, a corrosão é facilmente reconhecida na carroceria de automóveis, churrasqueiras, móveis para ambientes externos, janelas, portões metálicos, grades e ferramentas de metal. A manutenção preventiva, tal como a pintura, protege esses itens da corrosão. Um dos principais motivos para substituir o líquido de arrefecimento do radiador de automóveis, dentro de um período de 12 até 18 meses é para reabastecer. O sistema de arrefecimento do automóvel, tais como os inibidores de corrosão. A proteção contra a corrosão está incorporada em todos os principais eletrodomésticos, como aquecedores de água, fornos, fogões, lavadoras e secadoras. Os impactos econômicos da corrosão. A corrosão dos metais custa à economia dos Estados Unidos aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano em valores atuais. Em torno de um terço desses custos, pode ser reduzido com a aplicação mais ampla de materiais resistentes à corrosão e pela aplicação das melhores práticas técnicas. Relacionadas à corrosão Essas estimativas são resultados de uma recente atualização monetária dos resultados do estudo de 1978, Economic Effects of Metallic Corrosion nos Estados Unidos. O estudo foi realizado pelos laboratórios Batelli-Columbus e pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e publicada recentemente. O trabalho original foi baseado em um modelo elaborado por mais de 130 setores econômicos. Descobriram que, em 1975, a corrosão metálica custava 82 bilhões de dólares, ou 4,9% de seu produto interno bruto. Também descobriram que 60% desse custo era inevitável. 33 bilhões de dólares, ou 40% do montante, foram incorridos pelo não uso das melhores práticas conhecidas na época. Estes foram chamados de custos evitáveis, ou seja, custo por uma má prática de proteção contra a corrosão. Nas últimas duas décadas, o crescimento econômico e a inflação de preços aumentaram, aumentou o PIB mais de quatro vezes nos Estados Unidos. Se nada mais tivesse mudado, os custos de corrosão teriam aumentado para quase 350 bilhões de dólares anualmente. Dos quais 139 bilhões de dólares seriam evitáveis. Brasil perde 4% do PIB com corrosão. Um estudo recente da empresa norte-americana CC Technologies, mostra o impacto da corrosão do aço na economia. A pesquisa avaliou que entre 1% e 5% do PIB dos países é consumido pela corrosão. No Brasil, o número é de 4%, o equivalente a 236 bilhões de reais em 2015, conforme aferiu a entidade International Zinc Association, com apoio da USP. O impacto é maior nas áreas litorâneas, onde os níveis de corrosão podem ser até 150 vezes superior aos da zona rural, em um país como o Brasil. Com extensão litorânea de mais de 7 mil quilômetros, o impacto é bastante significativo, afirma Ricardo Suplicy de Araújo Góes. Gerente executivo do Instituto Brasileiro de Metais Não Ferrosos. O relatório indica que a corrosão poderia ser facilmente atenuada com as tecnologias já existentes para proteção de estruturas metálicas. A proporção de ganho versus custo de investimento para aplicação reduziria o impacto na economia em cerca de 25%. A construção de uma ponte ou viaduto em um ambiente de nível moderado de corrosão, como em São Paulo, por exemplo. Utilizando-se vergalhões galvanizados por imersão a quente. Isto é, revestidos com zinco, poderia-se chegar a uma obra com vida útil estendida em 110 anos. O custo de manutenção seria muito menor e mais econômico. Mesmo com um acréscimo de 3% no custo inicial do projeto devido ao uso de vergalhões galvanizados por imersão a quente. Na opinião do Executivo do Instituto Brasileiro de Metais Não Ferrosos, existe uma lacuna no conhecimento sobre as tecnologias. Principalmente em relação às obras públicas. Considerando que os municípios brasileiros localizados na faixa litorânea concentram 95% o PIB. E que mais de 70% da população brasileira vive em cidades com até 200 quilômetros de distância da praia. Todas as obras expostas deveriam possuir sistemas de proteção mais eficientes, explica. A tomada de preço das obras públicas deveria considerar não apenas o investimento inicial, mas também a durabilidade e o ganho de investimento ao longo do tempo. O aumento da vida útil das obras com a utilização de sistemas de proteção contra corrosão vem na esteira da evolução do setor na busca de menor impacto ao meio ambiente. Muitas certificações internacionais para obras de infraestrutura já exigem aplicação de alguma tecnologia para evitar a ferrugem. E a indústria vem investindo para desenvolver sistemas mais acessíveis. Boa parte dos vergalhões utilizados em estruturas expostas a intempéries ainda utiliza aço sem proteção. A galvanização a fogo traz resultado muito mais perene, afirma. Ameaça invisível. Quando se trata de vergalhão de aço em concreto armado, estrutura aplicada em obras elevadas como pontes, viadutos, etc. A corrosão é uma ameaça silenciosa, pois ocorre de dentro para fora, e só é percebida quando já atingiu outros elementos da obra. É o que ocorre quando estruturas de grande porte desabam, o que seria evitado se o vergalhão fosse galvanizado a fogo, diz Góis. Em algumas cidades os equipamentos públicos de aço galvanizados são comuns. Como é o caso das academias ao ar livre localizadas em alguns parques no município de São Paulo. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, instalou algumas das academias ao ar livre, que são de uso público, de aço galvanizado, sem a pintura final. A ação aconteceu em parceria com o Instituto Brasileiro de Metais Não Ferrosos e a empresa para que futuramente possa ser percebido que não houve corrosão desses equipamentos. Em muitos parques públicos a corrosão é maquiada pela pintura. Brinquedos que crianças utilizam acabam severamente corroídos, o que é justificado pela falta de manutenção. Isso não aconteceria com o aço galvanizado, já que a manutenção poderia ser programada para mais de 40 anos adiante. Na vanguarda, o estado de Santa Catarina, que tem boa parte da sua população vivendo em cidades litorâneas, lançou edital via Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte para instalação de academias ao ar livre, com a exigência da tecnologia de aço galvanizado. O certame demanda 50 academias, com detalhamento completo dos equipamentos em função, cor e medidas, e indicação da tecnologia seguindo a norma da galvanização. A ABNT NBR 6.323 de 2007, com função de proteção contra intempéries climáticas corrosão. Embora os custos variem de indústria para indústria, vários elementos se combinam para compor o total custo de corrosão. Alguns são facilmente reconhecidos, outros são menos reconhecíveis. Na fabricação, os custos de corrosão são incorridos no ciclo de desenvolvimento do produto de várias maneiras, começando pelos materiais, energia, mão de obra. E conhecimento técnico necessário para produzir um produto. Por exemplo, um produto pode exigir pintura para proteção contra corrosão. O metal resistente à corrosão pode ser escolhido no lugar do aço carbono comum. E serviços técnicos podem ser necessários para projetar e instalar proteção catódica em um produto. Pode ser necessário tratamento térmico adicional, para aliviar as tensões para proteção contra trincas por corrosão sob tensão. Outros custos operacionais também são afetados pela corrosão. Inibidores de corrosão, por exemplo, frequentemente devem ser adicionados aos sistemas de tratamento de água. Partes dos custos de manutenção e reparo podem ser atribuídos à corrosão. E especialistas em corrosão são frequentemente empregados para implementar programas de controle de corrosão. Os custos de capital também são incorridos devido à corrosão. A vida útil de um equipamento é depreciada pela corrosão. Para a operação espera-se que o equipamento que funcione continuamente, porém a capacidade para permitir paradas programadas e manutenção relacionada à corrosão, exigem custos, os programados e outros extras. Em outros casos, equipamentos redundantes são instalados para permitir a manutenção em um enquanto o processamento continua com outra unidade. O estudo original de Batelli, Nisch identificou 10 elementos do custo de corrosão. 1. Substituição de equipamentos. 2. Perda de produto. 3. Manutenção e reparação. 4. Excesso de capacidade. 5. Equipamento redundante. 6. Controle de corrosão. 7. Suporte técnico. 8. Desenho. 9. Seguros. 10. Inventário de peças e equipamentos. Substituição, perda de produto, manutenção e reparo são custos diretos. O excesso de paradas causadas pela manutenção poderia ser reduzido se a corrosão não fosse um fator. Esse elemento representa a capacidade extra da planta, capital em estoque, mantida devido à corrosão. Equipamentos redundantes são responsáveis por equipamentos adicionais da planta, capital em estoque, necessários devido à corrosão. Componentes críticos específicos como grandes ventiladores e bombas. Tem tratamento idêntico para permitir o processamento durante a manutenção para controle de corrosão. Os custos do controle de corrosão são diretos, assim como os custos de suporte, engenharia, pesquisa e desenvolvimento e testes, associados à corrosão. Os dois últimos elementos de custo, seguro e inventário de peças e equipamentos, pode ser significativo em casos específicos. Além dos itens relacionados acima, outros fatores de custo menos quantificáveis, como perda de vida, pode e certamente terá um grande impacto. Falhas únicas e catastróficas, por exemplo, um vazamento induzido por corrosão em um oleoduto, com a resultante perda de produto e contaminação ambiental, pode resultar em danos dispendiosos, difíceis de avaliar ou reparar, bem como em multas legais representando um dano punitivo. Apesar de não terem sido encontrados vastos estudos sobre o tema para a realidade brasileira, a Associação Brasileira de Corrosão publicou um estudo em 2018 e estima que a corrosão seja responsável por um custo anual de 3% do PIB, ou seja, aproximadamente 280 bilhões de reais. Esse percentual ratifica o que diz o estudo norte-americano. Segundo a mesma instituição, se as medidas de proteção contra a corrosão fossem devidamente aplicadas, depois de deduzidos os custos de aplicação destas medidas, a economia poderia ser de pelo menos 112 bilhões de reais. Na prática, existem três métodos principais que evitam a corrosão. 1. Métodos que impedem que o material que nos interessa seja atacado, proteção catódica. 2. Métodos que intervêm no meio ambiente alterando sua composição. 3. Métodos que impedem que o material metálico e o meio agressivo entrem em contato. Conhecidos como revestimentos. Estes últimos são os métodos mais eficazes e mais utilizados. As economias derivadas da aplicação desses métodos podem ser. Direto. Redução de custos de reparo e manutenção, perda de materiais, substituição por danos ao equipamento. Indireto. Redução de resíduos sólidos que se acumulam nos centros de reciclagem, economizando energia e reduzindo as emissões de CO2. Precisando fabricar menos produtos metálicos, conservação de recursos naturais, menor risco à saúde, segurança das pessoas, etc. Portanto, mesmo que os metais oxidem e corroam por sua própria natureza, os danos por corrosão podem ser retardados ao longo do tempo. Substancialmente reduzidos e às vezes até totalmente evitados. Para atingir esses objetivos, é necessário definir métodos de proteção e controle confiáveis e economicamente viáveis. Nesse sentido, seria desejável que as empresas promovessem a investigação de novos desenvolvimentos tecnológicos, a introdução de métodos para combater a corrosão. Os inibidores de corrosão desempenham um papel muito importante na engenharia de proteção de metais e na economia. A julgar pelos equipamentos e outros campos industriais, o uso de inibidores de corrosão é um método anticorrosivo eficaz e econômico. Qualquer processo de retardo de corrosão ou a redução na taxa de oxidação do metal, pela adição de um composto químico, ao sistema, é causado por inibidores de corrosão. Os inibidores geralmente são fáceis de aplicar e oferecem a vantagem da aplicação sem causar nenhuma interrupção significativa no processo. O uso de inibidores de corrosão é um dos melhores métodos de combate à corrosão. Para que possam ser utilizados de forma eficaz, deve-se considerar Identificação dos problemas de corrosão. Geralmente, os componentes de uma célula de corrosão podem ser afetados por inibidores de corrosão, a fim de reduzir a corrosão. O inibidor pode causar Inibição anódica, aumentando a polarização do ânodo. Inibição catódica, aumentando a polarização do cátodo. Inibição de resistência, aumentando a resistência elétrica do circuito, enquanto forma um depósito fino ou espesso na superfície do metal. Restrição à difusão, restringindo a difusão de despolarizadores. No entanto, existem vários fatores a serem considerados na escolha de um inibidor, tais como os descritos a seguir. 1. Custo do inibidor Ter bastante cuidado ao comparar os produtos apenas por preços, pois o preço está diretamente relacionado com a qualidade. 2. A toxicidade do inibidor pode causar efeitos negativos em seres humanos e outras espécies vivas. 3. A disponibilidade do inibidor no mercado. 4. O inibidor deve ser favorável ao meio ambiente. Para evitar ou reduzir a corrosão de materiais metálicos, os inibidores utilizados no sistema de refrigeração devem atender aos seguintes critérios. 1. Deve oferecer boa proteção contra corrosão em uma concentração muito baixa de inibidor. 2. Ele deve proteger todos os materiais expostos do ataque de corrosão. 3. Ele deve permanecer eficiente em condições extremas de operação, tais como temperatura e velocidade mais altas. 4. No caso de uma dosagem abaixo ou acima do inibidor, a taxa de corrosão não deve aumentar drasticamente. 5. O inibidor ou os produtos de reação do inibidor não devem formar depósitos na superfície do metal, particularmente em locais onde a transferência de calor ocorre. 6. Deve suprimir a corrosão uniforme e localizada. 7. Deve ter eficácia de longo alcance. 8. Não deve causar problemas de toxicidade e poluição. Por fim, a corrosão é um processo natural que reduz a energia de ligação dos metais e degrada as propriedades úteis dos materiais. O resultado final da corrosão envolve a oxidação de um átomo de metal, perdendo um ou mais elétrons. A corrosão se manifesta como uma ruptura do metal. Os inibidores de corrosão são um ótimo método eficaz de prevenção da corrosão. O conhecimento do método da ação facilita a escolha dos inibidores, melhora a eficiência, evita que o processo seja prejudicado e os efeitos colaterais. É importante na escolha do inibidor conhecer bem o método de aplicação, a toxicidade do inibidor, a proteção que o inibidor proporcionará ao metal, para determinar os efeitos subsequentes disso no ambiente. Os inibidores ecológicos mostraram excelentes resultados, superando os inibidores convencionais. Então, gostou do nosso vídeo sobre o tema? Se você chegou até aqui, então deixe o seu curtir e se inscreva no canal, pois certamente achou o nosso conteúdo interessante. Colabore conosco compartilhando esse vídeo com seus amigos e sugerindo novos temas para divulgarmos aqui no YouTube. Esse vídeo foi roteirizado, editado e publicado pelo Lucas Carafini. Todas as referências utilizadas para a elaboração desse material estão disponíveis na descrição do vídeo. Para finalizar, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e por ser essa pessoa incrível. Nos vemos no próximo vídeo.